Fez o pedido de registro de marca no INPI e agora tenta localizar esse pedido lá no busca do INPI e não encontra. E aí, teu pedido sumiu. O que fazer? Existe a parte do exame formal, onde o INPI vai olhar esse teu pedido, essa é uma análise manual. Então ele vai analisar se teu nome lá, tua marca, tá legível, se a tua logomarca, a imagem da tua logomarca, ela tá legível também. E outras informações básicas. Feito esse exame formal, aí sim o INPI vai publicar oficialmente o teu pedido de registro de marca lá na revista de propriedade industrial. É natural, sim, levar aí até uns 30 dias para que o INPI publique oficialmente o teu pedido de registro na revista de propriedade industrial. E assim você consiga consultar lá no busca do INPI o pedido de registro da tua marca. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.